Cara, vamos continuar a treta, velho, que paramos agora há pouco. Eu até falei lá no Instagram que o pau tava comendo, velho. E o pau tá comendo mesmo, mano. Tá o Fred Nicasio versus o Gabriel, velho. Que treta, velho. Começou, mano. Começou o BBB. Não se esqueça já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Acabou de bater 261 mil inscritos. A nossa meta é chegar a 300 mil em fevereiro. Então, se inscreva aí pra gente ir lá no final de fevereiro e até 300 mil seguidores. Enfim, se liga nessa, cara. Vamos continuar, gente. O que que o Fernando falou? Você falou outro papo pra mim. Então, senta aqui. Não, velho. Você falou pra mim que eu sou um cara extremamente expansivo. Que você tem um... Agora eu sou um cara frio. Mas comparado com ele, porque ele chegou pra mim... Agora é uma comparação, né? Ah, se riripo e eu. Eu tô comparando um contra o outro. O Fredão, o Cezão falou. Falou, pô, irmão, eu te achei ruim como ser humano de ter, tipo, não ter trocado uma ideia, de ter sumido e tal. E infelizmente é o que eu tô falando. Cara, olha como o Gabriel é, né, cara? Agora tá falando baixinho, tá falando manso. Porque viu que o pau torou pra cima dele, velho. O pau torou pra cima dele, velho. Ele falou uma besteira ali. Falou besteira na frente do Fred. O Fred, na hora, captou a mensagem. Ele falou... Não foi isso que tu me disse ontem, cara. Agora tu vai ter que me explicar o que tu me disse ontem. Tu me disse ontem um bagulho e hoje tu vem me dizer outro, mano. Explica essa resenha aí, meu amigo. Explica essa resenha. No jogo da discórdia, o pau vai torar, meus amigos. Vai torar. Torá. Alguém sabe quando é a prova do anjo? É amanhã, né? Ou é domingo. É amanhã ou domingo a prova do anjo, gente? Eu acho que é sábado, né? Sábadozão. Amanhã. Se alguém puder me dizer quando é a prova do anjo, diz aí pro Rafa. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu volto já já com mais vídeos, gente. Tamo junto.